Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva agora mesmo aqui no canal e marque também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que são postados aqui no nosso canal, ok? Bom pessoalzinho querido, eu fiz uma enquete aqui no canal, tá? Para saber de vocês que me seguem aqui, qual é ou qual foi a marca de esmalte do ano de 2019. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho surpresa com o resultado que eu vou passar para vocês agora na hora e na data da gravação desse vídeo, ok? Bom, eu coloquei na enquete três opções, ou melhor dizendo, quatro opções. A primeira, Colorama, depois Impala, Risqué e também a quarta enquete foi outra marca. Então gente, a Colorama ficou com 20%, a Impala com 19%. A Risqué empatou com a Impala, ficando também com 19%. E para minha surpresa, outras marcas receberam 41% dos votos. Como eu falei, eu fiquei um pouquinho surpresa, porque eu achava que a Impala seria a marca do ano. Por quê? Porque a Impala fez lançamento com cores bem inovadoras e também modernas. Mas agora, gente, vamos saber quais foram os 10 esmaltes mais vendidos no site Amazon. Vamos ver então quais foram as marcas que as mulheres mais preferiram. O primeiro aí que o Franco está colocando é o Impala Fenda. Esse esmalte, ele é transparente e pode ser usado em cima de qualquer outro esmalte para dar brilho. Depois, em segundo lugar, ficou o Petit Fur. Acho que é assim que pronuncia. O Franco vai escrever porque eu não sei falar. E esse é da Dylos. Esse tom de lilás deve fazer muito sucesso no verão 2019 e 2020. O terceiro é também da Dylos, o Pipoca Doce. Ele é perfeito para mulheres que preferem cores clássicas, já que ele é um vinho bem puxado para o escuro. O quarto também é da Dylos. É o Red Velvet, que eu acho que é assim que pronuncia. O esmalte, gente, esse daí, como vocês estão vendo, é um vermelho bem aberto e bem vivo, que combina bastante também com o verão. O quinto, para minha surpresa, foi o Open Eye, o Lincoln Park. Esse esmalte, ele é um tom preto. Aliás, nas unhas, ele parece ser bem preto na foto. Mas quando você coloca nas mãos, você vai ter um leve roxo bem, bem escuro. E depois, o sexto também foi o da Open Eye, que é o Limbonguartes Muor. Não sei nem pronunciar, o Franco vai escrever, tá bom? É um rosa bem clarinho e discreto. O sétimo também é da Open Eye. É o chifão, não sei o quê, de Off You. O Franco tá escrevendo aí. O esmalte, ele é ideal, esse tom, né? Ele é ideal para quem gosta de um cintilante, que voltou com tudo para a moda. E o oitavo mais vendido foi o Smoking da Impala. Ele é um tom preto, que nós já sabemos, que nunca sai de moda. O nono é também da Impala, que é o Namira 3D. E o décimo foi o Framboesa da Colorama. Bom, embora a Risqué tenha feito ótimos lançamentos, a Risqué não apareceu entre os mais vendidos. A Dylos também está com cores modernas e o produto é muito bom. Não fiquei muito surpresa com este resultado aqui. Outra observação foi o resultado da Open Eye aparecer com vários tons entre os mais procurados. Isso significa que a mulherada brasileira está buscando, entre outras coisas, a qualidade também. Muito bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me conte aqui embaixo nos comentários, qual desses esmaltes você acha que foi realmente o esmalte do ano. E aproveita também para deixar aquele like maravilhoso, que somente você aí pode nos dar. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!